Já parou pra pensar que todo mundo sonha com o dia dos namorados, perfeito? No vídeo de hoje nós vamos dar 5 dicas para casados. E no final do vídeo tem dicas, bônus, que vocês não podem ter no surgimento do dia dos namorados. Então, o empresário João Dória, em 1949, notou que no mês de junho, as vendas, ó, ele resolveu criar um dia pra que as pessoas trocassem presentes entre si. Ele formulou esse dia dos namorados pra essa troca de presentes, pra movimentar o comércio. E a partir daí, ele criou um slogan que dizia, o amor, nem só de beijos, não, esqueci. Esse empresário João Dória, ele era um crânio. E o slogan dele era o seguinte, nem só de beijos vive o amor. Ou seja, dê um presente para sua namorada ou seu namorado. O cara era ó, maravilhoso, quando se dizia em matéria de empreendedorismo. E então, dessa data, todo dia 12 de junho, o Brasil comemora o dia dos namorados. E então nós ficamos trocando presentes. E eu acho, quer saber, bater a real pra vocês, eu acho que é super mega importante celebrar o amor. Ainda mais entregando mimos, presentinhos, carinhos, fofurices e tudo mais. Se a gente puder receber, vai ser ó, maravilhoso. Então, vambora comigo e aprender essas cinco dicas. Dica número um, nunca pergunte pra pessoa amada o que ela quer ganhar no dia dos namorados. Nunca, 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 nunca. Porque você pode se dar super mal. Ela pode ter uma expectativa super alta daquilo que ela quer ganhar. E já que você pediu, a bonda vai cair no teu colo. Ela pode pedir o quê? Ela pode pedir uma coisa que você não pode pagar. Dica número dois, comece o seu dia fazendo uma pequena declaração de amor pra ela. Isso vai começar a apimentar a sua relação. E ela não vai criar tanta expectativa, mas ela vai colocar o foco dela naquilo que você tá dizendo. Se bem que você é uma pessoa super criativa, mas eu vou te dar algumas dicas do que você pode falar pra ela. Mandando tanto uma mensagem de voz, como uma mensagem escrita, pra que ela comece a sentir aquele sabor de romantismo. Amor, você é especial pra mim. Como você é maravilhosa. Você pode dizer assim, E aí, como é que acordou a gata mais linda desse planeta? Te amo porque você é homem. Mas, se for o contrário, você pode dizer pra ele, E aí, como acordou esse... Mais lindo do dia. Uma das frases românticas bem legais que você pode falar pra sua gata ou seu gato é Conhecer você foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Gente, quem não gostaria de ouvir uma mensagem dessa pela manhã? Pensa, pensa. Ou você poderia falar Você é o amor da minha vida. A rosa que faltava no meu buquê. Gente do céu, meu Deus. Se a mulher recebe uma parada dessa, Ela fica incrivelmente animada pro que vai acontecer durante o dia ou a noite. Se é que você me entende. A dica número 3 é um arraso. Você pode fazer pro seu amor um clipe musical. No fundo, com uma música romântica e várias fotos passando ali de vocês. E, nossa, vai ser um impacto assim tremendo quando a pessoa vê que você dedicou uma parte do seu tempo Pensando nela e colocando, fazendo todo esse trabalho magico. Super ser valorizado no seu relacionamento com o ponto desse trabalho que você vai ter. E vai, ó, alegrar o coração do seu amor. E agora vamos pra dica número 4. A dica número 4 é uma dica, assim, que é um caminho, assim, pro romantismo. Um preparo que você não tem noção. O príncipe Harry, quando casou com a princesa lá dele, ele não comprou flores. Mas ele foi no jardim e colheu uma flor pra amada dele. Gente, que coisa mais linda! Você pode também ter esse tipo de atitude fazendo isso. Pegando, olhando alguma coisa que a pessoa goste. Uma coisa simples, gente. Quantas vezes eu já pensei nisso. Não, ele podia pegar uma flor pra mim. Não precisa ser coisa cara, mas algo que você saiba dela ou dele. Que lembre ele realmente o que lembre ela. Às vezes a pessoa gosta de uma pelúcia. Tem umas mini pelúcias pequenininhas. Poxa vida! Embrulhada assim, numa caixinha bonitinha. Com bilhetinho dentro. Você não precisa gastar muito pra poder agradar o coração da pessoa. O que ela tá querendo realmente mesmo é saber da sua atitude. Se você pensou nela durante o dia, se você reservou um pouquinho de tempo pra poder estar com ela nos seus pensamentos. E agora vamos para a dica número 5. Então, você vai fazer o seguinte. Eu vou estar te dando um combo de coisas que você pode estar fazendo. Então você vai juntando esse pacote de coisas aí e vai oferecendo pro seu amor. Olha que maravilha! Você pode estar fazendo um cineminha a dois. Um balde enorme de pipoca. Olha que coisa incrível e gostosa. Tenho certeza que essa pessoa vai gostar. Continuando as dicas bônus, você pode fazer pro seu amor um jantarzinho romântico. Na noite anterior, você pode deixar preparado tudo pra você chegar em casa e fazer rapidamente uma macarronada bolognesa. E aí, quando você for preparar no prato, você faz como se você tivesse um chefe na sua casa. Faz aquele bolinho assim, enrolando com o garfo, o macarrão. E depois joga assim uns três pontinhos de molho e joga um queijinho ralado por cima. Prepara a mesa com dois suplás. Coloca uma vela no centro. Pode ser até uma vela branca, gente. Não tem problema. O negócio é criar o clima de romantismo. Apaga a luz. Põe uma florzinha assim, um copo com água ou um jarro legal. E aí, convida o seu amor pra poder estar jantando com você. Vai ser um jantar especial do dia dos namorados. E depois, mais dicas bônus. Você pode estar fazendo uma massagem na pessoa amada. Gente, pensa nisso. Que delícia. Talvez ele ou ela chegou do trabalho e tá cansado e passou por um estresse. E você começa aquela massagenzinha maravilhosa. Vão pra assim, um olhinho aromatizante. E vai massageando assim, pescoço, nuca. Aproveita e vai dando um beijinho. E vai preparando tudo ali no esquema. Todo esse dia gostoso, dessa preparação, você acha que a noite de vocês vai terminar como? Eu acredito com felizes para sempre. Não tem como dar errado. Siga o passo a passo que vai dar super certo. E sua noite vai ser maravilhosa. E você não vai precisar ter gastado muita coisa. Somente o seu tempo, a sua dedicação, o seu amor. E aí tudo vai dar certo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau.